Esse, bola tocada pelo meio, castigo, atenção, Grimaldo! GOOOOOOOL do Sporting Cristal! Tenho dúvida se o Felipe Melo não sofreu falta. Felipe Melo vai... O colombiano tá autorizado, bate na primeira trave, Nino! Na trave, sobrou o Cano! GOOOOOOOL! Não há! Adivinha dele, 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 dele! Pro Fluminense! Matador! Na melhor fase da carreira! Segue lá na ponta direita, ele bateu o escanteio. Que passe de Trivela pro Marias! Cano! GOOOOOOOL! Laço do Fluminense! Toca aqui, toca ali, esse é o Fluminense! Futebol brasileiro em estado puro! Circulando a bola de pé em pé! Arias com o pé direito pra levantar na primeira trave, o GOOOOOOOL do Vitor! GOOOOOOOL! 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 Vitor Mendes que chuta! Vinte anos, né? Tem muita coisa pela frente. De novo o Ganso. Ele cruza, a bola na área cabeçada! Toca a música, é gol do Fluminense! GOOOOOOOL! 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 Gol, o tricolor do Fluminense, Cano. Do lado direito, Dela Cruz, contra a marcação do Arias. O Arias protege, Dela Cruz vai para cima, olha a bola perigosa, Beltran. Gol do River. Beltran, camisa número 18, empata o jogo num vacilo do Fluminense no Maracanã. Paulo Henrique Ganso, é isso aí, que bela bola, Samuel Xavier, olha o gol, tricolor, Cano, 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 é gol! Gol do Fluminense! O Arias, toca por dentro, Alexander, jogadaça de Olarias! Gol do Fluminense! Volta redonda também vem para o jogo, trabalha a bola pelo lado direito, olha o cruzamento, mais um, mais um, Cano! Gol do Fluminense! 29, finalzinho de jogo no Maracanã, segura a bola o time do Fluminense, Leleleuá, a chance, olha a batida, mais um, mais um, mais um, olha o Arias chegando! Gol do Fluminense! Ortega, o colombiano, foi para a cobrança do escanteio, Trivério! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Do Artilheiro Beltran, número 18 A jogada se desenrola Clareou, levou para a grande área, foi para o chão Viu o Marroldan, aponta a pênalti Em cima do barco É um jogador de velocidade, é intenso o jogo inteiro Autorizado, partiu o barco, bateu, gol Gol, gol do River Barco Sai lá pela direita Tentativa, Cano dominou, pé direito Gol Se Cano Lépido Liseiro demais Morda Agora sim o cruzamento Sai o levantamento, toque de cabeça na trave Gol Do esporte em cristal Por ele Disputável espaço ali na área O brasileiro goleador do time peruano perigoso Foi preciso no toque A bola bate na trave E morre no fundo do gol Antes de continuar o vídeo Eu queria falar o seguinte A maioria das pessoas que assistem os vídeos desse canal Não são inscritas deles Então pra você que tá chegando agora Se inscreva aí Não custa nada Que você vai estar me ajudando muito Valeu Passou pelo Arias Fez o cruzamento Manda pra área Vem pro Ávalos Desvio de cabeça A bola sobra Ávalos Toca a música Que é gol do Argentino Júnior Que é gol do Argentino Júnior GOOOOOOOL De Albicho Ávalos Artineiro Paraguaio Ele crava Pelo outro lado Ávalos chegando É pro Ávalos Bateu FÁBIO Tem Palmeiras E Atlético Mineiro E tem aqui chegando Bitolo Batendo Fábio Incrível De novo De novo Fábio A galera Cruzando Passou Veio na área Áreas defende Moiano Recebe Bate Pro gol E manda pra fora Campo E vem o André Entrou na área Bateu forte Na trave André de volta Pra fora Não é possível Vem o Marcelo É covardia Mas ele parou Porque o jogador Sentiu aqui Olha o Marcelo Tá desesperado Aqui Atenção O Marcelo Tá desesperado Com o que ele viu O jogador Do Argentino Junior Se machucou Seriamente O jogador Do Argentino Junior Se machucou Seriamente Difícil Porque na hora Ele percebeu O que tinha acontecido E ele leva o cartão Bola na área Lima Rodou Girou Keno Pode bater Chutou pro gol E ela passou Perto Quase que ela entra Quase que o Keno É não Pra tudo E aí o lançamento O Keno Que bolão Diogo Barbosa O goleiro saiu E atingiu Diogo Barbosa E é falta E é pra cartão O goleiro Tá expulso Sobrou Sobrou Cano Ajeita Chute Gol Toca a música É gol do Fluzão Samuel Xavier Gol 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 do Fluzão Do Fluzão Do Fluzudo Que estreia Libertadores da América Olha o André Perdendo a bola Recuperação Saiu o Fábio Olha o rebote Gondou Driblou Ajeitou André Salvou tudo Ele perdeu E depois salvou Opa Agora vai Germancano Saiu o goleiro É só tocar pro lado Cano Ou tocar pro gol Ele chutou direto É o instinto Do artilheiro Vacilou Gondou Chegou Não tem ninguém Pra ele jogar junto Ele tenta o chute Tirou a defesa É agora John Kennedy Domina Gira Parte em cima A zaga John Kennedy Samuel Xavier É gol Toca a música É gol do Fluzão Gol O do Fluminense Condição legal Entrou sozinho Dominou Cortou Olha o golaio Passou Toca a música Do Fluzão Classificado pro gol Gol O do Fluminense Acabou a conversa O Fluminense está classificado No jogo Gênio Gênio Na habilidade Na entrada Na pequenária Cruzamento Rasteira Sobra Cano estava por ali Ela fica na defesa Do Olympia Fluminense Gira o jogo Roda a bola Vem cruzamento Com desvio Do Barreto Gol O goleiro O goleiro vai cair Carlos Eugênio 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 Acusamento é perigoso, chega Cardoso dentro da área, bate de primeira. Campo de ataque nessa reta final de primeiro tempo, Keno na habilidade, escapou do Cardoso. Deixou o cano com o André que arrisca de fora com o desvio. Gol! André! Ganso enxerga Keno lá do outro lado. Ele escapa bem do Silva, ganha espaço para meter, cruzamento para trás. Arias ali dentro da área. John Kennedy puxou. Barreto meteu a cabeça na bola. Insiste o Fluminense com o Keno. Gol! Keno! É do Fluminense! Samuel Xavier, linha de fundo, cruzamento. John Kennedy acertou no pé esquerdo. Travado ainda o cano. Usa o corpo e bate perigosamente para fora. Keno trouxe para o meio, bateu. Spalma! Espínola! E o cano na entrada da área, de olho na sobra. Este é Sabala, bateu! Soltou a bomba cruzada. De lançamento para dentro da área. Romanha cabeceou. Fábio Spalma! É a jogada. Bate o Sabala. Primeira trave. Fábio! Que defesa do Fábio. Gomes no rebote. Núria na puxada do André. O toque do Keno. Escapa em posição legal. John Kennedy. Ficou cara a cara com o goleiro. Bateu! Bateu! Gool! Kennedy! É do Fluminense! Contra-ataque letal. Fatal! Ela passa no apoio. Samuel Xavier por ali na marcação. Limpa bem. Usa a bala. Bateu com desvio! Gool! Sabala! É do Olimpia! Ele encontrou o Spalma. Puxão ali sem bola. E o puxão é de cartão amarelo. Que escapada espetacular do John Kennedy que ia lançando pelo meio e tem expulsão. A falta foi cometida pelo Salazar que já tinha o cartão amarelo. O puxão do Salazar sem a bola. É com o John Kennedy. Gamarra na marcação. Limpou o Kennedy. Pé esquerdo na trave. A sobra! Pra quem? Pra quem? Pra ele! Gool! Cano! É do Flusão! Pra praticamente selar a classificação! Centro avante. A bola procura. Pegou na trave depois do bom... Se o Fluminense pode pintar pro terceiro gol. E ele recebeu. Cano recebeu. O goleiro saiu. Cano bateu. Cano bateu. Gool! De novo Cano! É do Flusão! Gool! Queirede passa por dentro. Tocou pro Queirede. Girou. Olha o Cano. Pro Cano! Gool! Gool! Do Fluminense! Ele precisa de um toque! Sabe de que... De primeira para René. Faz o levantamento. Olha o malo! Gool! Mas impedimento marcado no campo. Atenção legal. Atenção Brasil! Gool! Do Colorado! Sejendo trazendo por dentro. Tentou adiantar. Boa bola pro Maurício. Ener Valência agora passou. Alan Patrick limpou. Bateu. Que golaço! Gool! Do Colorado! Sabe de quem... Arias vai pra bola. Aí você vê no detalhe. Arias fez o levantamento. Nino de cabeça. Cabe! Gool! Gool! Do Fluminense! No! Do Colorado! Com controle de um jogo decisivo. Lá vai pra bola, Alan Patrick. Tome levantamento mercado. Na segunda trave de cabeça. Gol do Corado! Sabe de quem? De um zagueiro que apaga o Germancano, Kennedy passando. Ione Gonzalez também, ele tocou para o menino, Kennedy, tocou, Kennedy, gol do Fluminense! O menino que mudou o jeito de viver, que buscou se reencontrar, que entra para mudar o destino do jogo, sabe de quem? Jone Gonzalez, Kennedy vai para a cara do gol, para para o Kennedy, deixou para o Cano! Gol do Fluminense! Ele precisa de um toque! Ele é especial! Fluminense tenta sair jogando, bola para o John Kennedy, está sozinho, pode ser no gol da grande final. John Kennedy, triplou o goleiro, roxê sensacional! Proporciona o último ataque para o Inter, apita a Ressus Valenzuela! O Dricolor faz história! Chega a grande final da Copa Libertadores! Numa virada simplesmente espetacular! Qual será o enredo que esse jogo vai apresentar, senhoras e senhores? O Boca, escalado, vai a campo com a seguinte formação. Sérgio Romero, advíncula, Figal, Valentini e Frank Fabra. Aí os Fernandes, né? O Paul Fernandes e o Eck Fernandes. O Medina na ponta direita e o Valentim Barco na ponta esquerda. E o ataque tem o Merentiel, 16, e o Cavani, número 10. Jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma. Aqueles ali estão no banco de reservas, Miron. A arbitragem, Vilmar Roldan, 43 anos, duas copas, três finais de Comebol Libertadores. Ele apita o jogo com o Alexander Guzmán e o Dionísio Ruiz. O quarto árbitro é o Andrés Rojas. A arbitragem divide o time, vem do Chile, para o jogo desta tarde. Aí o Roldan, um dos mais experientes. Na arbitragem divide o Juan Lara. Com ele, o Ângelo Hermosília e também o Edson Cisternas. Além de o John Ospina, completando a arbitragem. Os dois capitães, Sérgio Romero e Nino. Olha, ontem disseram que ia ser o Cavani. Foi inclusive ele para a entrevista coletiva. Mas o Sérgio Romero, o goleiro, se apresenta ali para ser o capitão do Boca Juniors. Pelo menos no sorteio do lado de campo, né? Talvez ele participe do sorteio e não leve a abraça. Mas está com a abraçadeira assim. Vai escolher o lado de campo ou a bola. E agora aquela foto envolvendo os capitães, a arbitragem. E as duas crianças com aquele sorriso aberto. Olha essa imagem lá do alto. Nesse canto, atrás da torcida do Fluminense, que não para de cantar um só um instante. Gente, são imagens belíssimas. Fábio, Sérgio Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli e André. John Arias, Ganso, Keno e Germán Cano. Esse é o time do Fluminense. Escalado assim pelo técnico Fernando Diniz. Jogadores distribuídos assim no campo de jogo. Com aqueles ali à disposição no banco de reserva. Hoje, é daqueles jogos que lembraremos por décadas. Autoriza Vilmar Roldan. Bola rolando. Está valendo. Começa a decisão da Libertadores. Quem vai conquistar a América? Você vê que o Nino vai lá para a cara do gol. Felipe Melo também vai. Levantamento. Toque para a defesa do Sérgio Gomeiro. Seguiu seu primeiro ataque. Bola com o Merentiel. Merentiel clarinhou. Pode bater de pé direito. Bateu para o gol. Fábio. Marco domina. Vai passando o Medini também. O Cavani. Que bola para o Cavani. Ele arrumou para trás. Errou. Passe para o Merentiel. Samuel Xavier trouxe pé esquerdo. Tome levantamento. Olha o Cano. Tentou um voleio. Uma bicicleta. A bola passou por ele. O Merentiel tem o Cavani. Cruzamento do Cavani. Arrubou para o barco. Ele é ganhoto. Desarmado pelo André Fabra. Impedimento. Impedimento. Passa a bola pelo alto. Lá vem cobrança do Marcelo. Tome levantamento. Nino. Para fora do gol. 15 de 4. Os dois que ficam mais à frente. E a bola em profundidade. Vai chegando o Fabra. De cabeça corta. Danço. Aí toca do lado direito para o Cano. Os dois pontos agora estão do mesmo lado. Recebeu o Keno. Foi no fundo. Para o Cano. gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Ele precisa de um... 1 a 0 para o Fluminense. Germán Canac. Que bola perigosa. Que isso, Martinelli. É a confiança que esses caras têm de treinar tanto, né? Lino. Que bolão para o Samuel Xavier. João Arias. De novo no Xavier. Caiu. Bola ficou no Arias. Está valendo. Barco marcando. Quero ver segurar agora o colombiano. Ele parou. Vai passar o Samuel Xavier do lado direito. Mais uma vez o Arias. Está em grande forma o colombiano. Que lance do John Arias. No fundo. No salve. Foi direto. Agora passou. Sobrou com o Marcelo. Bateu. Cruzado. Passou na cara do gol. Só estava o Martinelli. Progredi. Marcelo. Arrumou o pé esquerdo. Bateu. Brudou. Agora subiu e saiu. A pita Vilmar Roldan. Fim de papo no primeiro tempo. Sob aplausos da torcida do Fluminense. Da glória eterna. Autoriza Vilmar Roldan. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo da grande final da Libertadores 2023. É o Boca tentando pressionar. Levantamento. Subiu o Merentiel. Agora voltou no Medina. Dominou. Pé esquerdo. Bateu para o gol. Agora saiu mascada. Desviando. Fábio. Atento. Segura. Na direita. Merentiel. Dominou. Passou o Advínculo. Ele fez o cruzamento. Forte demais. A bola vai. Sobre o gol. Boa tabelinha. Medina. Advíncula. Merentiel foi para a área. Advíncula. Bateu para o gol. Agora foi à esquerda do gol do Fábio. Brigo Fernandes. E ele dá um totózinho para o Ganso. Que sai jogando com o André. Do jeito que a galera se acostumou. O Cano se enroscou. O André botou na direita com o Keno. Keno recebe. Está sozinho agora. Vai passando o Arias. Keno tocou para o Arias. Berto. Advíncula está aberto na direita. Já recebeu. Vai para cima do Marcelo. Tentou levar para a perna esquerda. Que é boa. Vai tentar o chute para o gol. Bateu. Advíncula. Gol. Do Boca. Uma jogada cantada. Uma jogada que se repete. Do Fábio. Vai lá o John Kennedy. Brigou pela bola. Juiz entendeu que foi normal. John Kennedy bateu para o gol. Agora desviou. E caiu nas mãos do Romero. Ficando por dentro. Daí será. Bateu para o gol. Gol. Germán Cano. Ativíncula marcando. Cano. Tenta o drible. Toca no Kennedy. Kennedy tentou limpar a jogada. Botou na frente. E o Vilmar Rodin marca a falta. Para a cobrança. Você vê a concentração do John Arias. Partiu para a bola. O John Arias. Pé direito. Tocou na barreira. E foi pela linha de fundo. Arnold. O clima de tensão no Maracanã. Diogo Barbosa. John Kennedy. Devolve no Diogo Barbosa. Já tentou levantar para o Keno. Keno arrumou para o John Kennedy. Que golaço. Gol. Do Fluminense. O menino que entra para mudar de novo. O destino do jogo. O destino do Fluminense na Libertadores. Vai buscar a bola, Rodin. Torcida tricolor em todo o Brasil. Se prepare. O Fluminense. Conquista América. Das três cores que traduz em tradição. Pode gritar. É campeão da Taça Libertadores 2023. Um grito que estava entalado na garganta. O Fluminense. Conquista América. Conquista América. O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. Tchau